Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Um dos novos contratados do esporte na janela de transferências especial de abril, o lateral esquerdo, Dalbert está cada vez mais perto de fazer sua estreia no leão. Na atividade realizada no CT José de Andrade Médicis na terça-feira, dia 7, visando o jogo contra o Brusque, no próximo sábado, o jogador participou pela primeira vez do treino com o restante do elenco. Sendo assim, crescem as expectativas para que o lateral seja relacionado pela primeira vez pelo treinador Mariano Soso, no confronto contra a equipe catarinense, que acontece na Arena Pernambuco, no próximo sábado dia 11, às 5 da tarde. Como estava sem atuar desde janeiro, quando deixou o Internacional, o jogador primeiramente havia sido entregue ao departamento físico, para se igualar fisicamente ao restante do elenco. Por outro lado, quem não participou da movimentação, foi o volante prata da casa Fábio Matheus, que sofreu uma entorce no tornozelo diante do Curitiba. Ele deu voltas no gramado. Sua participação no duelo contra o time catarinense, vai depender da sua recuperação. Outra ausência foi a do volante Ítalo, também saído da base, sem espaço no elenco rubro-negro e que pode ser negociado para ganhar, minutagem. O volante Pedro Martins, que desfalcou o time na últimas rodadas, se recuperou de um desconforto muscular na coxa, iniciou a transição física. Ele deve retornar ao treinamentos na sexta-feira, 10. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.